O Saber Direito desta semana é com o professor Iulian Miranda e ele fala sobre o direito da infraestrutura. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Iulian Miranda, eu sou professor universitário, também sou professor de cursos preparatórios e advogado em Belo Horizonte. Ao longo desta semana vocês puderam compreender melhor o que é o direito da infraestrutura. Nas três primeiras aulas vocês puderam constatar a importância do tema, bem como o tratamento jurídico dado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Nessa primeira aula, nesse primeiro momento, desculpe, da nossa quarta aula, eu quero que vocês compreendam qual é a importância do RDC, chamado de Regime Diferenciado de Contrato de Ações Públicas. Antes, no entanto, eu acho prudente que vocês compreendam o que foi lecionado nas nossas três primeiras aulas. Para que vocês possam, de fato, compreender o que é o RDC, objeto da nossa quarta aula, eu quero que vocês relembrem o que foi tratado em nossas três primeiras aulas. Lembrando, na nossa primeira aula, nós tratamos do que é a infraestrutura aplicável à ciência jurídica, ou seja, como que os juristas tratam desse termo e como esse termo é compreendido na ciência jurídica. Lembrem, senhores e senhoras, infraestrutura é todo o aparato técnico, jurídico, físico, material e tecnológico responsável por viabilizar e incrementar o desenvolvimento de atividades econômicas em sentido estrito e também das funções estatais. Esse aparato pode ser doutrinariamente dividido, ou seja, didaticamente, para facilitar a compreensão dessa ideia de infraestrutura, nós podemos dividi-la em quatro grandes grupos. Quais sejam? Infraestrutura energética, que nada mais é do que o aparato técnico responsável pela produção, transmissão e difusão da energia elétrica e dos combustíveis. Exemplo, as plataformas de extração de hidrocarboneto, usinas elétricas, usinas eólicas. Junto a essa ideia de infraestrutura energética, temos também a ideia de infraestrutura ambiental, que nada mais é do que aquele aparato que possibilita a construção e promoção do meio ambiente, tanto no perímetro urbano quanto no perímetro rural. Pensem vocês no serviço de saneamento básico e no tratamento de resíduos sólidos. Então, a gente já sabe que existe a infraestrutura energética, infraestrutura ambiental e há também a chamada infraestrutura logística, que nada mais é do que o aparato responsável pelo transporte de cargas de pessoas de qualquer tipo. Pensem nas rodovias, hidrovias, aeroportos, terminais rodoviários. Pensem também naqueles canos que transportam minério de ferro e gás, que é o mineroduto e o gasoduto. Então, somado à infraestrutura energética, temos a infraestrutura ambiental, infraestrutura logística e também a chamada infraestrutura social, que é todo aquele aparato responsável por possibilitar o desenvolvimento de atividades compreendidas como serviço público, bem como aquelas atividades que, embora não sejam serviços públicos, são imprescindíveis à consecução, à concretização de direitos fundamentais. Para que vocês possam compreender de fato essa ideia, lembrem-se dos hospitais públicos, dos hospitais privados, das escolas públicas e das escolas privadas. Compreendida essa noção de infraestrutura, ainda na nossa primeira aula, nós pontuamos o modo como essa infraestrutura é garantida ao cidadão. Como? Primeiro ponto é observar a divisão de competências entre os entes da federação. Para que eu possa cobrar do Estado determinada atividade, tenho que saber se é dele de fato a responsabilidade, ou seja, eu tenho que saber se é dele a competência material para prestar aquela atividade. Pensem no serviço de gás canalizado. É da União a competência? Ou seja, a União assumiu a obrigação pelo transporte do gás canalizado? Não é do Estado. Pensem no serviço de transporte coletivo urbano. De quem é a responsabilidade por prestar, por executar esse serviço? É do município. Então, o primeiro ponto importante é compreender de quem é a competência. Posteriormente, como se dá a execução dessas atividades? Disse a vocês que o Estado diretamente concretiza, diretamente atua, viabilizando possibilidade aferir essas atividades aos indivíduos, ou o Estado, por meio da administração pública, pode delegar o exercício dessas atividades aos entes da administração indireta, autarquias, fundações, empresas estatais, que se subdividem em empresas públicas, sociedades de economia mista. Fiz especial, pedi que vocês tivessem especial atenção com as chamadas subsidiárias mencionadas no artigo 37, inciso 20 da Constituição, bem como pedi especial atenção àquelas empresas que, embora não façam parte da administração indireta, o Estado possui uma parcela, ou seja, o Estado é sócio minoritário dessas empresas. São as chamadas empresas semi-estatais que são importantes na ampliação e concretização da infraestrutura. Compreendido isso, fiz um cronograma histórico de como o Estado lidou com essa responsabilidade de garantir infraestrutura à sociedade. Até o período militar, até meados da década de 80, o Estado se incumbiu dessa função. Posteriormente, ao fim da década de 80, já no início da década de 90, o Estado entendeu por bem delegar o exercício dessas atividades à iniciativa privada. Como? Desde o governo Collor, mas especialmente durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Estado resolveu, entendeu por bem, reduzir o tamanho da máquina estatal, repassando essas atividades à iniciativa privada. Daí eu chamei a atenção para o chamado Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, elaborado à época e conduzido à época pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que era ministro do MARI, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, já extinto, cujas atribuições foram assumidas pelo Ministério do Planejamento. Então, percebam, o Estado, até meados da década de 90, assumiu a obrigação de garantir a infraestrutura. A partir da década de 90, o Estado repassou essa responsabilidade à iniciativa privada. Como? Delegando, construindo mecanismos capazes de dar à iniciativa privada a possibilidade de ajudá-lo na garantia da infraestrutura. Pontuei alguns contratos importantes. O primeiro deles é o contrato de obra pública, tratado na Lei 8666, de 1993. Lembrando que a definição de obra vem disposta no artigo 6º, inciso 1º, dessa lei. A obra, ou contrato de obra, é um importante instrumento que possibilita a garantia da infraestrutura pelo Estado. Não só a obra, também a Delegação do Serviço Público, que foi, inclusive, uma das diretrizes do Programa Nacional de Desestatização, cuja lei é a Lei 9.491, de 1997. A ampliação da Delegação do Serviço Público à iniciativa privada era uma das diretrizes dessa lei, e o Estado conseguiu garantir essa diretriz dois anos antes, por meio da promulgação da Lei 8.987, de 1995. Lei essa que trata da concessão do serviço público e da permissão do serviço público. Essa lei possibilitou, garantiu a execução do disposto no capítulo do artigo 175 da Constituição, que trata da concessão e da permissão do serviço público visto em nossa segunda aula. Mas essa lei, ainda assim, era ineficiente para garantir infraestrutura. Não por acaso o Estado promulgou a Lei 11.079, de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, que nada mais é do que uma lei que visa garantir a manutenção e ampliação da infraestrutura com o auxílio do parceiro privado. Vimos em nossa última aula o conjunto de garantias e o conjunto de benefícios dados, oferidos, ofertados ao particular para que o particular seja seduzido, ou seja, para que o particular tenha interesse na participação desse tipo de parceria. Ok? Esse é um resumo mais ou menos rápido do que a gente viu até agora e essa é a evolução de como o Estado lida com a infraestrutura atualmente. Agora, nós vamos conhecer um outro tipo de regime, um outro instrumento que possibilita e facilita a infraestrutura brasileira. Antes, no entanto, eu quero chamar a atenção para um dado de uma pesquisa realizada pelo IPEA em 2012. Segundo essa pesquisa, para que o Brasil tenha índices razoáveis internacionais de infraestrutura, é necessário que ele invista, a partir de hoje, 19,5% do PIB em infraestrutura, investimentos direto em infraestrutura, muito acima dos 9,5% que atualmente nós investimos na infraestrutura. Como o Brasil está muito aquém do investimento na infraestrutura, o Estado entendeu por bem promulgar uma norma que oferece um conjunto de especificidades a determinados contratos, que é justamente o RDC. Mas por que o Estado fez isso? Qual é a razão do Estado fazer isso? Será que o RDC é uma evolução lógica das normas que vimos até então? O RDC traz melhores garantias, melhores benefícios ao particular? Não necessariamente. Por quê? Lembrem, telespectadores, que o Estado brasileiro assumiu o compromisso junto a vários órgãos internacionais de realizar alguns mega-eventos. Quais eles? Quais sejam? Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo FIFA de 2014, realizada nesse ano, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Para que o Estado pudesse realizar esses eventos, não são eventos, são mega-eventos, o Estado tinha que garantir e tinha que satisfazer algumas obrigações desses órgãos internacionais, tanto do Comitê Olímpico Internacional quanto da FIFA, especialmente quanto às estruturas esportivas, chamadas de praças esportivas. Então, o Estado brasileiro, assumindo esse compromisso de garantir uma infraestrutura mínima adequada à realização desses mega-eventos, legislou a lei do RDC. Essa lei, só a função básica dessa lei, ou seja, a existência dessa lei, baseia-se na necessidade de o Estado garantir o cumprimento das obrigações, bem como reflete também um certo atraso do Estado em conseguir efetuar, em conseguir concretizar essas obras de infraestrutura com as legislações até então existentes. Ou seja, o Estado brasileiro, percebendo que os grandes eventos estavam na iminência de acontecer, o Estado resolveu alterar a legislação a fim de dar maior agilidade na contratação de empresas que poderiam realizar todas as obras necessárias à realização desse mega-evento. Então, o regime diferenciado de contratações públicas tratado na Lei nº 12.462, de 2011, reflete tanto o atraso e a falta de planejamento do Estado brasileiro em garantir as obrigações assumidas com os órgãos internacionais. Ok? O que é, de fato, então, esse RDC? Para que ele serve e o que ele trouxe de novidade? E o que nos importa o RDC em relação ao nosso curso de Direito da Infraestrutura? O RDC, ele traz normas para contratos e normas para licitações. Ou seja, o RDC, ele é aplicável em desfavor da Lei nº 8.666. Não à toa, os editais de licitação que resolverem adotar o regime diferenciado de contratações públicas devem dispor de forma expressa a adoção dessa norma jurídica em desfavor da Lei nº 8.666. Ou seja, quando se aplicar o RDC, não se aplicará a Lei nº 8.666, que é o Estatuto Geral de Licitações e Contratos Públicos. Essa é a primeira observação relevante. Ok? Segunda observação. Como e quando o RDC é aplicável? Vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. O RDC é aplicável a quais licitações e contratos? Bem, se eu disse a vocês que o RDC é uma norma que existe em razão desses mega-eventos, há de se entender que a aplicação do regime diferenciado de contratações públicas só seria possível nas Olimpíadas e nos Jogos Paralímpicos, na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo FIFA de 2014. Peço a gentileza de vocês olharem o artigo 1º da Lei nº 12.462, de 2011, que arrola as hipóteses de aplicação do RDC. Logo nos primeiros incisos, nós percebemos que a aplicação do RDC se dá para a Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, ambas de responsabilidade da FIFA, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que serão realizados em 2016 na cidade do Rio de Janeiro e também nas obras de infraestrutura de aeroportos. Tanto nos aeroportos sedes, desculpe, nos aeroportos localizados na sede das cidades que receberão e já receberam os Jogos da Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações de 2013 e na cidade do Rio de Janeiro, bem como naqueles aeroportos distantes, 350 quilômetros das cidades-sedes da Copa do Mundo, da Copa das Confederações e do Rio de Janeiro. Percebam, pela leitura dos quatro primeiros incisos, que a aplicação do RDC se dá principalmente para esses mega-eventos, ok? Ocorre que há um problema, ou melhor, o legislador, bem como o Poder Executivo, percebeu as vantagens da aplicação do RDC e ampliou o âmbito de incidência desse regime diferenciado de contratações. Senhores, peço a gentileza de ir para o artigo 1º da Lei nº 2.462, que eu farei algumas observações sobre esses incisos. Além dessas três hipóteses que acabei de fazer menção, aplica-se também o RDC nas ações do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Essa alteração aconteceu em 2012, bem como em 2012. Foi ampliada o âmbito de aplicação do RDC, que pode, a partir de 2012, ser aplicado nas obras e serviços de engenharia no âmbito do SUS. Antes de descer, eu peço a gentileza de que vocês leiam o parágrafo 3º do artigo 1º, lá embaixo. Segundo o parágrafo 3º do artigo 1º, o RDC também é aplicável em obras e serviços de engenharia do Sistema Público de Ensino. Só uma pausa. Reparem que, além dos mega-eventos, o RDC passou a ser aplicável no Programa de Aceleração do Crescimento, em obras do SUS, ou seja, atividade de saúde, em obras do Sistema Público de Ensino, obras de engenharia do Sistema Público de Ensino, atividade de educação, mais, inciso sexto, obras e serviços de engenharia para construção e ampliação e reforma de estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo. Ou seja, o RDC foi consideravelmente ampliado. Não é mais aplicável aos grandes eventos, eventos esses que ainda teremos aos Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. O Estado brasileiro constatou a importância do RDC e tornou possível a sua aplicação em vários outros contratos importantes para a concretização das obras de infraestrutura. Saúde, educação, sistema prisional e o PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento é um grande programa que comporta inúmeras obras de infraestrutura. Então reparem, senhores e senhoras, que a partir de agora as obras de infraestrutura, basicamente, serão todas regidas pelo regime diferenciado de contratações públicas. Daí a importância de nós compreendermos quais foram de fato as alterações e se essas alterações promovidas, tanto nas licitações quanto nos contratos, trarão eficiência na realização das obras de infraestrutura. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção dessas modificações é logo no artigo 3º da Lei nº 12.462, de 2011. Nele, há os princípios aplicáveis ao RDC. Conforme vocês podem comparar, o artigo 3º da Lei nº 12.462 pouco difere do artigo 3º da Lei nº 8666. Ambos os artigos trazem os princípios aplicáveis aos contratos e licitações regidos pela Lei nº 8666 e aos contratos e licitações regidos pelo RDC. A única diferença é que nos contratos e licitações regidos pelo RDC, o princípio da eficiência e da economicidade foi incluído no rol dos princípios a serem observados pela administração pública. De fato, a inclusão desses dois princípios não faz ou não ocasiona nenhuma grande mudança na aplicação do RDC. Na minha opinião, a inserção desses princípios de forma expressa só deixa clara a intenção da administração pública em adotar um regime célere, eficiente e com poucos gastos para a administração pública e, acima de tudo, com uma maior competitividade entre os licitantes. Percebam, portanto, que na minha concepção a ideia é evitar que haja conluia ou que haja cartel entre os licitantes. Porque se estamos tratando de obras de infraestrutura, que normalmente são obras de grande vulto, em que há um consórcio de empresas que participa, o número de licitantes é, naturalmente, um pouco menor do que naqueles contratos de pequena complexidade. Então, já que o número de licitantes já é necessariamente reduzido, a ideia é que, embora seja reduzido, não haja um conluio, não haja um acordo entre esses poucos licitantes a fim de fraudar a ideia da licitação, que é a competitividade. Ok? Essa é uma observação em relação aos princípios. Agora, vamos entender como que se dá o procedimento licitatório do regime diferenciado de contratação. Peço a gentileza, senhoras e senhores, que vocês deem uma olhada no artigo 8º. Vamos entender como se dá o regime de execução do RDC. Logo no artigo 8º, no inciso 1º, fez-se menção à empreitada por preço global. Nós já fizemos menção à empreitada por preço global em nossa primeira aula, quando tratamos o contrato de obra pública. De forma simples, a empreitada por preço global nada mais é do que um regime de execução em que o contratado realiza a obra por um preço fixo, ou seja, ele é responsável por todas as fases da obra por um preço fixo. Diferente da empreitada por preço unitário, que é aquela empreitada, ou seja, aquela execução de contrato em que o contratado paga de acordo com determinados valores. Eu dei o exemplo para vocês do recapiamento de uma via, em que o valor do contrato é o valor do metro quadrado de recapiamento. Ok? Um outro regime de execução é a contratação por tarefa, que nada mais é do que a contratação de uma mão de obra para pequenas atividades com ou sem o fornecimento de materiais. Outra possibilidade é a empreitada por preço integral. Que eu quero que vocês... Ei, sim. Empreitada por preço integral. Quero que vocês olhem o artigo 8º, inciso 4º da Lei nº 12.462. Já também explicamos essa empreitada por preço integral em nossa primeira aula. Que nada mais é do que o contratado assumir todas as fases, todos os aspectos relevantes ao contrato. Pensem vocês que o contratado, ele assume a realização de todo o empreendimento por um preço determinado. Ok? Só que o RDC, ele ampliou o tipo de regime de execução dos contratos. Conforme vocês podem ver, ainda no artigo 8º, o RDC possibilitou a chamada contratação integrada. Peço que vocês olhem o artigo 8º, inciso 5º, bem como o artigo 9º, parágrafo 1º. A contratação integrada possibilita que o contratado execute o projeto básico e o projeto executivo. Aqui eu quero fazer uma observação. O que é de fato o projeto básico e o projeto executivo em um contrato? Pessoal, projeto básico nada mais é do que as diretrizes acerca do objeto do contrato. Quando eu digo um projeto básico, vamos pensar em uma obra de edificação. O projeto básico nada mais é do que a planta desse projeto. Como será esse? Vamos pensar num contrato em que há a construção de um imóvel. Como será esse contrato? Qual o tamanho de cada sala, de cada ambiente? Quantos andares esse prédio terá? Qual será o vidro utilizado? Como será o piso? Ou seja, o projeto básico ele fornece para aquele indivíduo que será contratado condições básicas para que ele apresente uma proposta. O projeto básico dá a ideia do que será, por exemplo, uma obra. Já o projeto executivo nada mais é do que as especificações desse projeto básico, de acordo com as normas da ABNT. Ou seja, tanto o projeto básico quanto o projeto executivo conferem elementos necessários à compreensão do que será o objeto. Entretanto, o projeto executivo ele é um pouco mais específico. Ainda dentro desse mesmo exemplo de construção de um edifício, pensem, o projeto básico é a planta. O projeto executivo dispõe, por exemplo, como será o corrimão utilizado no corredor, como será o modelo de escada utilizado, o piso será de que forma. Então, o projeto executivo ele impõe algumas especificações ao objeto do contrato. Então, primeiro eu tenho um projeto básico, depois eu tenho um projeto executivo, depois eu inicio a execução da obra. Nos contratos regidos pela Lei 8666, primeiro há o projeto básico e aquele indivíduo, aquela empresa responsável pela elaboração do projeto básico não pode participar da licitação, ok? E depois há a execução do objeto do contrato. A Lei 8666 permite que aquele indivíduo que executa o serviço ou a obra possa paralelamente executar também o projeto executivo. Aí, a Lei do RDC inovou. Ela possibilitou, por meio do regime de execução contratação integrada, que aquele que foi contratado execute não só o projeto executivo, mas também o projeto básico. Aí surge uma dúvida. Qual a razão disso? Mais do que isso, se eu fui contratado para executar um contrato, um objeto contratual, pensem numa obra, como que eu vou realizar essa obra se eu não tenho parâmetros mínimos para realizar essa obra? Mais do que isso, qual o valor da minha proposta? Não estaria a administração pública assumindo um risco de pagar muito mais por um valor, por um valor incondizente com o mercado, já que a própria administração pública não tem mecanismos suficientes para apontar as diretrizes mínimas do valor da proposta. A ideia do legislador foi a seguinte, primeiro, economizar. O indivíduo que realiza o projeto básico, ele tem um custo, a realização desse projeto básico é custosa, não é simples. Já que ele vai realizar o projeto executivo, entende-se por bem que ele assuma também a responsabilidade de executar o projeto básico. Ele vai adequar melhor as condições do projeto executivo ao projeto básico. e a administração pública, como ela vai se blindar contra eventuais aumentos de preço nas propostas apresentadas? A administração pública vai, na licitação, apresentar um anteprojeto de engenharia que dará a ela condições mínimas de compreender quais serão os valores das propostas. Ou seja, por meio desse anteprojeto de engenharia, a administração pública terá uma noção de qual é o valor razoável das propostas apresentadas pelos licitantes. Mas aqui é um detalhe importante para que a gente possa compreender qual é a atual posição da administração pública. Reparem que a contratação integrada dá ao particular maior liberdade. A administração pública impõe a ele maior liberdade junto com uma responsabilidade dilatada também. porque já que ele tem uma certa liberdade para elaborar o projeto básico, a ele também foi imposta a liberdade ou melhor a obrigatoriedade de bem desempenhar esse projeto básico. Essa é uma alteração importante no regime de execução de contratos e é bom que vocês compreendam ela e é bom que a gente compreenda se de fato ela foi boa ou se foi ruim. Não é possível afirmar nesse momento como está se dando a compreensão da possibilidade de o contratado realizar o projeto básico e executivo. Até o momento que a gente sabe que a administração entende que isso aumenta a responsabilidade do contratado e dá a ele e impõe a ele um custo maior retirando um custo que antes era da administração pública. Compreendido portanto como se dá o regime de execução no RDC quero agora passar para as modalidades. Que modalidade? A lei 8666 anunciou artigo 22 bem como a lei 10.520 de 2002 lei do pregão não dispõe as modalidades licitatórias? A grande pergunta que se faz é qual o nome da modalidade adotada pelo RDC ou melhor há uma modalidade diferente adotada pelo regime diferenciado de contratações públicas? Pessoal o RDC ele impôs um conjunto de normas próprias diferente de todas as normas dispostas na lei 8666 e na lei do pregão como assim? Quando nós tratamos de modalidades de licitação o que é de fato essa modalidade? Modalidade é um caminho se eu quero contratar fulano ou se eu quero adquirir determinado produto eu tenho um caminho próprio a seguir porque se eu quero contratar determinado fornecedor de produto eu tenho que saber qual o valor do produto e quem é esse fornecedor ele é um fornecedor exclusivo é, não é para cada objeto contratado eu tenho um caminho próprio esse caminho é chamado de modalidade ok? a modalidade mais ampla possível é a concorrência a lei do RDC dispôs uma modalidade melhor dizendo ela dispôs um caminho distinto das modalidades tratadas na lei 8666 entretanto não há um nome para essa modalidade o que a gente sabe é que é um caminho diferente inominado e que não se confunde com as modalidades tratadas na lei 8666 ok? dito isso eu quero que vocês compreendam também quais são de fato ou melhor dizendo qual é o objetivo do RDC o que a administração pública pretende com esse RDC para tanto vamos para a nossa segunda pergunta da aula de hoje quais são os objetivos do RDC peço a gentileza de você olhar o artigo primeiro da lei 2462 por favor lá no artigo primeiro parágrafo primeiro vem arrolado de forma expressa quais são os objetivos já que eu estou tratando do RDC e venho dizendo que é uma modalidade diferente o que é essa modalidade de licitação o que essa conjuntura de novas regras quer qual é a intenção de fato da administração pública na implantação do RDC quando você lê os objetivos do RDC fica claro que a administração pública quer uma maior eficiência não só uma maior eficiência ela quer ampliar a competitividade lógico sem deixar de lado a igualdade de possibilidades entre os licitantes e acima de tudo o RDC prioriza a inovação tecnológica o RDC prioriza inovar trazer novas técnicas novos instrumentos que ampliem e favoreçam o desenvolvimento de determinado contrato esse é ou melhor dizendo esses são os objetivos do RDC ok compreendidos os objetivos como se dá esse caminho ou seja qual é quais são as fases desse procedimento peço a gentileza senhoras e senhoras que vocês olhem por favor o artigo 12 da lei o artigo 12 traz passo a passo do procedimento adotado pelo RDC vamos só fazer um parênteses aqui na lei 8666 há duas grandes fases a lei 8666 quando trata das licitações divide o procedimento em duas grandes fases fase interna e fase externa o RDC também há uma fase interna que é o artigo 12 inciso 1 que é a chamada fase preparatória para que vocês entendam isso fase preparatória nada mais é ou melhor dizendo guardem a fase preparatória como cadastramento utilizado na tomada de preços não é a mesma coisa não, não é mas para que vocês possam compreender pensem no cadastramento utilizado na tomada de preços a fase de pré-qualificação ou melhor dizendo a fase preparatória permite que os licitantes apresentem documentos e já na fase preparatória eles se mostrarão aptos a contratar com a administração pública a ideia da administração pública é reduzir tempo a ideia da administração pública é dar mais agilidade porque todos esses documentos serão apresentados já na fase preparatória facilitando a vida dos licitantes e também da administração pública porque a administração pública não vai necessitar a cada nova licitação chamar aqueles licitantes ou não mais vai exigir deles a apresentação desses documentos mais do que isso já na fase preparatória há uma restrição do número de licitantes que estarão aptos a contratar com a administração pública ok depois da fase preparatória vem a publicação do instrumento convocatório que nada mais é do que a divulgação pela administração pública da necessidade dela contratar ou seja publicação do instrumento convocatório nada mais é do que o chamamento da administração pública para com a iniciativa privada é ela dizendo que tem interesse em contratar sobre essas condições a mesma coisa da lei 8666 terceiro momento é a apresentação de propostas ou lanças aqui a lei trouxe uma inovação no RDC é possível que disputa entre os licitantes se dê de forma fechada ou se dê de forma aberta como assim? quando há uma disputa fechada os licitantes apresentam as suas propostas lacradas a administração pública com as propostas em mãos ela fará um julgamento dessas propostas entretanto é possível que essa disputa esteja aberta como? os licitantes apresentarão suas propostas e farão lances sucessivos acerca da proposta pensem no leilão a ideia é a mesma os licitantes farão um mini leilão a fim de a administração ter a melhor proposta eles farão uma disputa entre eles mais do que isso a lei do RDC permitiu que haja uma disputa mista como assim? pode ser que a primeira parte da apresentação das propostas seja fechada a segunda seja aberta ou a primeira aberta e a segunda fechada como? a administração pública pode exigir que as partes apresentem suas propostas lacradas depois de abertas as propostas a administração pública permite aos três melhores colocados que eles façam lances sucessivos a fim de chegar no melhor preço nas melhores condições para a administração pública ou pode fazer o contrário a administração pública pode iniciar o procedimento com uma disputa aberta depois de realizada a disputa aberta ou seja depois de os licitantes apresentarem propostas e fazerem lances sucessivos os três melhores apresentarão uma proposta num lacre fechado e a administração pública selecionará aquela proposta que é mais vantajosa para ela não só isso após essa disputa a administração pública vai exigir do licitante que tenha apresentado a melhor proposta uma planilha para que? para que a administração pública possa conferir a legalidade e os custos do licitante com cada insumo nessa planilha em que há detalhado o valor do contrato pelo licitante há os encargos sociais as bonificações diretas e indiretas chamadas de BDI ou seja o custo de administração daquele licitante e também o custo unitário individualizado de cada procedimento por que a administração faz isso? porque após a apresentação dessa planilha a administração pode ainda negociar condições mais vantajosas com esse licitante reparem que essa negociação de condições essa negociação de condições mais vantajosas para os licitantes não necessariamente se atém ao valor da proposta essas condições podem se dar por exemplo na entrega de determinada obra no prazo de entrega de determinado bem ou seja a administração pública dá a liberdade ao administrador para que ele negocie melhor essas condições ok? essa esse a meu ver é uma condição importante do RDC e um detalhe muito importante porque a administração pública sendo um pouco mais informal ou seja a administração pública atendo-se a técnicas privadas técnicas comuns da iniciativa privada compreendido essa fase de apresentação dos lances e dessa negociação a próxima fase é a possibilidade de administração possibilidade não é o dever de administração pública analisar a idoneidade e legalidade da proposta apresentada lembrem vocês que desde a lei 8666 artigo 48 é vedada ou são vedadas as propostas com valores manifestamente inexequíveis ou valores que não estão adequados ao orçamento do Estado ou seja se as propostas forem muito acima do orçamento que a administração pública tem ou se as propostas não obedecerem critérios legais por exemplo se dentro da proposta o licitante não demonstrar o pagamento de tributo essa proposta será necessariamente extirpada ou seja o licitante será desclassificado então após a apresentação das propostas após a disputa após a apresentação da planilha e a negociação a administração pública vai aferir a legalidade dessa proposta depois disso vem a fase de julgamento vem a fase desculpe de sim a fase de julgamento como a administração pública realiza o julgamento primeiro eu quero que vocês lembrem do artigo 45 da lei 8666 lá aos chamados tipos de licitação lembrem senhores e senhoras que um dos princípios que regem a licitação é o julgamento objetivo das propostas ou seja é a necessidade de a administração pública analisar cada proposta por meio de critérios objetivos e a partir de então sagrar um vencedor para que exista o julgamento objetivo das propostas o artigo 45 da lei 8666 dispôs os chamados tipos de licitação que nada mais é do que um instrumento utilizado para se concretizar o princípio do julgamento objetivo das propostas a lei da RDC ampliou o tipo de julgamento olhem por favor o artigo 18 da lei 12.462 por favor no artigo 18 inciso 1 traz o menor preço ou maior desconto nada mais é do que o critério utilizado para a administração pública realizar um menor dispêndio ou seja para que ela gaste menos a proposta que fizer a administração gastar menos essa proposta será vencedora já no inciso segundo há o critério da técnica e preço técnica e preço é utilizado quando o objeto possuir natureza predominantemente intelectual ou demandar de inovação tecnológica e científica havendo o objeto contratual desse tipo adota-se o critério de técnica e preço inciso inciso terceiro melhor técnica ou conteúdo artístico trabalhos com conteúdo artístico científico ou mesmo técnico podem utilizar desse tipo de licitação aqui a remuneração dada pela administração pública pode por exemplo ser uma bonificação não atoa esse critério não pode ser utilizado para obras nem para serviços de engenharia embora possam ser utilizados na apresentação de plantas arquitetônicas ok nesse tipo de critério a administração pública muitas vezes concede um prêmio àquele licitante que apresentar a melhor proposta e aqui a ideia do artístico do técnico é tão forte que a comissão de licitação ou seja o órgão responsável por conduzir todos os trâmites da licitação pode ser composto por pessoas fora da administração pública desde que tenham idoneidade e amplo conhecimento sobre a matéria ok vamos então para o quarto para o quarto tipo de julgamento para o quarto critério de julgamento que nada mais é do que a maior oferta ou preço ou seja são aqueles contratos que resultam em receita para a administração pública esses contratos o critério é aquele licitante que oferecer maior receita para a administração pública certamente ele será o licitante vencedor pessoal já o artigo 18 inciso 5 traz um critério de julgamento que é o maior retorno econômico que é um critério de julgamento utilizado nos chamados contratos de eficiência o que são esses contratos de eficiência são aqueles contratos que geram maior dispêndio para a administração pública quanto menor o dispêndio realizado pela administração pública melhor será a proposta ou seja esse critério leva em consideração a redução de gasto realizado pela administração pública razão pela qual a proposta vencedora nesse tipo de julgamento será aquela que propiciará à administração pública uma maior economia economia essa só possível nos chamados contratos de eficiência pessoal então reparem que nesse momento a gente está no julgamento das propostas daquele caminho que iniciamos pela fase preparatória foram apresentadas as propostas foram julgadas as propostas passamos para a habilitação reparem que de novo seguindo a mesma tônica do pregão tratado na lei 10.520 de 2002 há uma inversão das fases de julgamento das propostas com a fase de habilitação haja vista maior celeridade e eficiência nesse tipo de inversão de fases porque a habilitação só se dará para o licitante vencedor não será necessário a avaliação dos documentos de todos os licitantes tão somente do licitante vencedor ocorre que o RDC possibilitou uma alteração ou seja se a administração pública entender por bem realizar primeiro a habilitação e depois o julgamento das propostas isso sim é possível então se a administração pública por bem entender realizar essa alteração entre a habilitação e o julgamento ela sim pode fazer ok pessoal vamos então para a nossa terceira pergunta da aula de hoje quais são os tipos de licitação utilizados na lei 12.462 barra 11 que o tipo de licitação é aquele utilizado no julgamento que como eu acabei de falar tanto pode ser antes ou depois da fase de habilitação então os tipos de licitação são nada mais nada menos do que os critérios de julgamento que enquanto fase do procedimento do RDC pode ser antes ou depois da habilitação se os tipos de licitação utilizados no julgamento desculpe se o julgamento ocorrer antes da habilitação nós teremos uma única fase de apresentação de recursos do contrário se a habilitação anteceder o julgamento das propostas nós teremos duas fases de apresentação de recursos pelos licitantes então ao fim do julgamento e ao fim da habilitação o que nós teremos aí nós seguimos a mesma lógica da lei 8666 nós teremos a adjudicação com posterior homologação o que é adjudicação é uma fase declaratória em que a administração pública atribui o objeto ao licitante vencedor feita a adjudicação a homologação que nada mais é do que a constatação da legalidade de todo o procedimento ao fim da constatação da legalidade de todo o procedimento ou seja ao fim da chancela do procedimento pela administração pública poderá ser iniciado a execução do contrato com o licitante vencedor ok esse é o procedimento normal do RDC só que agora eu quero fazer algumas observações em relação ao RDC e trazê-los para a ideia de infraestrutura primeira observação que eu quero fazer diz respeito a inversão de fases a inversão de fases na licitação tratadas no RDC reintera a necessidade de habilitação ser posterior a fase de julgamento porque isso dá maior rapidez maior eficiência maior celeridade ao procedimento outra observação que eu quero fazer com vocês é a possibilidade de disputa aberta ou fechada há aqui uma tentativa da administração pública de evitar o conluio por quê? porque as partes dos licitantes eles não sabem quais são as propostas dos outros e mais do que isso a administração pública pode utilizar de uma de um sistema de disputa aberto mesclado evitando que as partes se organizem essa é uma ideia importante para evitar o que alguns doutrinadores chamam da aplicação da teoria do leilão que nada mais é em termo bastante sintético a possibilidade de já encontrar de haver um cartel entre os licitantes e agora um outro ponto importantíssimo é a negociação direta ou seja a administração pública utilizando-se de instrumentos privados na realização da licitação ou seja ela negociando vantagens para a própria administração junto ao licitante vencedor isso também é uma clara evolução na compreensão da administração pública sobre esses contratos de grande monta e por fim a remuneração variável quanto a remuneração variável já utilizada também nos contratos de PPPs conforme vimos na aula passada essa remuneração variável é de fato interessante mas como já disse ela pode ser utilizada pelo interessado pelo particular como forma de precificar eventuais riscos lembrem senhores e senhoras que a pena anda lado a lado com o cumprimento de metas ou seja a bonificação e a pena são fáceis de uma mesma moeda se a administração pública não dar ao particular uma bonificação desejada certamente ele precificará assim como precificará uma pena que ele pode sofrer só que o RDC traz uma novidade peço que vocês olhem o artigo 10 especialmente o parágrafo único o artigo 10 parágrafo único da lei do RDC dispõe que os bônus dados ao particular tem um limite qual o limite? do orçamento então mesmo que o particular num contrato de RDC tiver uma produção tiver uma realizar suas atividades de forma bastante exitosa sendo extremamente eficiente há um limite de bônus que é o orçamento público certamente o particular precificará esse limite certamente ele irá até onde o orçamento público permite o desempenho dele não será extraordinário até porque muitas vezes esse desempenho extraordinário tem um custo pois ele sabe que é um limite na bonificação da administração pública isso é importante mencionar porque ele precificará isso torna o contrato mais caro e outro ponto importante e talvez um dos mais importantes é o chamado orçamento fechado a administração pública deve nos termos do artigo nos termos da lei 8666 mostrar aos licitantes aos particulares licitantes de onde vem a verba e qual a verba ela possui para executar aquele contrato ou seja a administração pública é obrigada a apontar a dispor a comunicar a todos os interessados qual a verba e quanto de verba ela tem no RDC não o orçamento é fechado a administração pública só divulga o orçamento após e imediatamente o fim da licitação por que disso isso é uma tentativa de a administração pública exigir dos particulares uma redução dos valores das propostas apresentadas por que se o particular não sei quanto a administração pública tem para gastar eu querendo contratar com ela chego ao meu limite ou seja como a ideia da competição ela permeia toda a licitação ou seja como toda e qualquer licitação estriba-se na ideia de competição o não conhecimento do orçamento pode fazer com que o particular ele junto aos demais chegue numa competição agressiva a ponto deles terem e apresentarem uma proposta reduzida se eu não sei quanto o indivíduo tem para gastar eu apresento o máximo que eu consigo por outro lado se eu não sei quanto a administração tem para gastar e eu tendo a intenção de realizar um conluio junto aos outros licitantes nós todos juntos podemos apresentar propostas com valores acima daqueles que razoavelmente a administração terá para gastar e nós não abaixaremos essa proposta ou seja os licitantes exigem da administração pública um aumento no custo do contrato ou seja são faces de uma mesma moeda e são prognósticos que nós podemos vislumbrar quando da adoção do RDC o que é importante perceber é novamente a administração pública agora por meio de normas contratuais e normas licitatórias traz em uma lei instrumentos privados que possibilitem a sedução melhor dizendo do particular ou seja acabamos de ver o outro instrumento utilizado pela administração pública que facilita e dá eficiência nos contratos administrativos bem como nas licitações essa é a ideia do RDC novamente a administração pública tenta dar benefícios aos particulares tenta seduzir esses particulares agora com um novo instrumento e esse instrumento ao que tudo indica é benquisto pela administração pública de modo que não mais será aplicado só nos mega eventos PAC saúde educação sistema prisional todas todos todo o conjunto de infraestrutura que envolvem essas atividades poderão utilizar do RDC ou seja ao que tudo indica em um futuro próximo todos os contratos que envolvem a infraestrutura pública fornecida pela administração pública serão regidos pelo regime diferenciado de contratações públicas então essa lei certamente nos informará como serão os contratos entre os licitantes e a administração pública cujo objeto trata direto ou indiretamente de obras ou serviços de infraestrutura ok então percebam que ao longo do nosso curso até a aula de hoje eu trouxe para vocês um cronograma uma evolução histórica na tratativa do poder público com a iniciativa privada na busca por melhores condições de infraestrutura percebam que há uma entre aspas fuga para o direito privado essa não é uma expressão minha essa fuga para o direito privado é demonstrada nesses mecanismos em que a administração chega próximo ao particular antes o próprio estado realizava as obras e as atividades de infraestrutura começou a chegar mais próximo dos particulares o estado reduziu de tamanho e agora o estado busca mecanismos para viabilizar a proximidade do poder público não só com o financiamento que ganha destaque nas leis na lei da PPP mas também no RDC em que a administração pública busca mecanismos mais rápidos e mais simples que possam atrair os particulares nas licitações não só nos contratos mas também nas licitações ok então é esse o contexto que eu quero apresentar para vocês é essa ideia que eu quero que vocês compreendam quando vocês verem toda e qualquer obra que trata da infraestrutura em qualquer dos setores que envolvam o estado na nossa próxima aula e agora fugiremos um pouco dessa fuga para o direito privado eu quero que vocês compreendam como o estado atua em parceria com entes da federação e como o estado adota outros mecanismos junto à iniciativa privada que são capazes de facilitar ou pelo menos manter uma infraestrutura novamente eu quero apresentar para vocês a ideia de que o estado o ente federativo sozinho é incapaz de conferir ou melhor dizendo ele é incapaz de dar à população uma infraestrutura razoável ok na nossa próxima aula nós veremos consórcios convênios e outros mecanismos utilizados pela administração pública junto ao terceiro setor pessoal essa foi a nossa quarta aula sobre a RDC espero que vocês gostem qualquer dúvida a TV Justiça por meio do programa Saber Direito dará os contatos e eu sou todo ouvidos e tenho muito interesse em escutá-los sobre os temas que até então foram dispostos nas nossas quatro aulas ok espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha sido claro na explicação desse tão caro instituto que é o RDC desse instituto que muitas críticas foram feitas sobre ele desse instituto em que parte da doutrina não vê com bons olhos desse instituto em que mesmo parte do poder político enxerga como uma fuga descarada para o setor privado sem o devido controle ainda assim acho que é prudente que nós vejamos como será como é e como está sendo a expectativa da iniciativa privada quanto a adoção desse regime diferenciado de contratações públicas ok vamos esperar e vamos compreender se de fato o Estado está utilizando de modos correto lícito legal e se está obedecendo aos princípios tratados no artigo terceiro da lei 12.462 pessoal é isso encerra nossa quarta aula tudo de bom para vocês tem dúvida sobre o assunto é só mandar um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode acessar o nosso site e acompanhar todos os programas tvjustiça.jus.br tf.jus.br